Nossa menina, tá bom do esmalte, nossa. Vamos entrar? Não, não, não. Eu não vou entrar naquela sala. Ah não, peraí. Tô válida agora? Sim, e não tenho medo de admitir. Por quê? Eu que estou assustada naquela sala ali. Vai, me conta. Você não sabe o que aconteceu naquela sala? Olha, não. Então, aconteceram coisas muito estranhas. Ah, vai, tipo o quê? Tipo, pessoas desapareceram, sumiram. Isso não é verdade. É verdade, sim. O Juca me disse. Você conhecia elas? Não, eram de outras escolas. Se você não sabe quem são, como sabe o que é verdade? O Juca me disse. O Juca, o Paxinho, é tão milita e outra. Não é, não. Ele disse que viu até umas fotos. Foto o quê? Se as pessoas desapareceram. Ai, eu sei lá. Ah, ok. Não quer entrar? Não. Não mesmo? Não. Tá bom. Não, 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 não. Tá bom. Que saco, tá bom. Eu entro com você. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.